Pai, irmão, tudo bom? Graças ao Pai, boa noite. Concordo perfeitamente o que o irmão disse aí, perfeitamente, pelo irmão Diógenes. Só não concordo com uma coisa que ele disse, a relação do batismo. O que foi substituído à circuncisão foi o selo do Espírito Santo, feito no nosso coração. O batismo não tem nenhuma relação, o batismo e água não tem nenhuma relação com a circuncisão. O batismo é uma ordem, uma ordenança de Jesus. Então, não tem nenhum texto nas Escrituras com a substituição da circuncisão para o batismo. É só nós lemos aí a Fésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Então, o que substitui a circuncisão, que era uma aliança que Deus fez com Abraão, foi aprimorada na lei. E Jesus, quando ele antes ir para a cruz do Calvário, ele faz a promessa do Espírito Santo, o selo de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então, só corrigindo esse detalhe, o restante, perfeitamente. Não, não, você está confundindo o selo com o sinal. Sinal. Sinal é uma coisa, selo é outra coisa. O Espírito Santo é selo. Selo. A circuncisão, o sábado, o batismo e a guarda do domingo são sinais. São sinais. Selo é uma coisa, sinal é outra coisa. Bom dia, meu irmão. Graças a Deus. Desculpa não responder você ontem. Eu te vou dormir cedo. Não, não tem isso nas Escrituras, irmão. Desculpe. Não tem nenhum texto que alega que o batismo foi... que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Não existe isso. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Depois foi aprimorada na lei. E quando Jesus veio, é só lermos aí, João 14, 1,16, Jesus faz a promessa do Espírito Santo. É só você ler aí também, em Romanos 2,29, que a circuncisão foi substituída pelo Espírito. Então, o cristão hoje, quando ele é salvo, o Espírito Santo já faz esse ato da circuncisão. Porque a circuncisão era um sinal. Era uma aliança feita entre Deus e o judeu. Até então que para o gentil circuncidar, para ele fazer parte da comunidade dos judeus, nem tudo, que ele não poderia nem fazer uso do templo, para que ele sentasse à mesa com um judeu, o gentil com um judeu, ele tinha que ser circuncidado. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o batismo foi um... O teu batismo até hoje, ele é um sinal. Na verdade, o batismo é um testemunho entre nós e Cristo. Testemunhamos que Cristo nos salvou, que Cristo nos deu vida eterna. Não que o batismo salva, mas o ato da circuncisão, ela é feita pelo Espírito, pelo Espírito Santo em nós. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Nós recebemos o selo e o peor do Espírito, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e o Espírito Santo vai nos acompanhar a vida inteira, até a eternidade, enfim. Então vamos lá, se você colocar que o Espírito Santo é sinal, sinal ele pode ser violado. Tanto que o sábado ele era sinal, e o sábado ele era violado. E se você coloca que a circuncisão foi substituída pelo Espírito Santo, então você está dizendo que no Velho Testamento não tinha o selo do Espírito Santo? Então como é que as pessoas eram salvas se elas não tinham o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo havia sim ali o selo do Espírito Santo. Então é complicado se disser que o Espírito Santo substituiu a circuncisão. Você está colocando uma ação, uma ação física, em relação a uma ação espiritual, que não tem nada a ver. Ali era uma marca. Não era o selo, ali era uma marca. Irmão, vamos conversar lá no PV. Não, isso não justifica. É só você ler Romanos 2,29, que foi dado no lugar da circuncisão. Não, senhor. O batismo em água não substitui a circuncisão. No lugar da circuncisão foi dado o Espírito Santo. Não que no Velho Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo, de forma alguma. E quando se fala no batismo da morte de Cristo, não é especificamente o batismo em água. O batismo na morte de Cristo é o batismo com o Espírito Santo, que o crente recebe a partir do momento que ele crê no Evangelho. Só você ler Efésios capítulo 2, verso 13 e o 14. E quando o homem crê no Evangelho, ele recebe o Evangelho, ele crê na obra consumada de Cristo. Esse é o batismo na morte de Cristo, conforme Paulo também fala aos Romanos. É, irmão, brandeando aí teu comentário, na verdade a circuncisão nunca foi substituída, ela é validada até hoje, mas a quem? A quem é o destinatário desse pacto, que é um pacto? É uma berit, berit em hebraico é pacto, entendeu? É para o povo de Israel, porque Abraão foi ordenado por Deus que Abraão fizesse a circuncisão a todo homem da linhagem ali, Abraão, Isaac e os descendentes de Abraão fizessem a circuncisão a todos os filhos ali, filha, todos os filhos no caso, né? De Abraão, netos, a descendência de Abraão, entendeu? Todo homem, como fala ali, Antrópolis é todo homem que vem da descendência de Abraão. Ou então, abraça o pacto do Sinai também, que Ezequiel 44 fala sobre isso. Então, a circuncisão ainda é válida, mas ela é válida para o judeu. Ela é válida para o judeu hoje em dia, né? Pode ver que os judeus até hoje é que fazem a circuncisão, sim, no oitavo dia, entendeu? Na sinagoga dele lá em Jerusalém. Eu mesmo, que eu vim de família de judeu messiânico, eu sou um descendente de Cefadita, que é uma linhagem de judeu que fugiu de Israel para a Península Ibérica, eu sou de Portugal e da Espanha, e eu, quando eu era criança, meu pai e minha mãe me apresentaram e eu fiz a circuncisão, entendeu? Fiz a circuncisão dentro da sinagoga onde eu frequentava. Eu sou circuncidado, mas isso daí para mim de nada vale, entendeu? Então, a circuncisão ainda vale, mas para o cristão não vale, porque o gentil não tem o mandamento da circuncisão. Jesus não botou até a circuncisão maior que o sábado, entendeu? Jesus falou assim, ó, se a circuncisão, o oitavo dia da criança cair no sábado, vocês vão deixar de fazer a circuncisão? Vão deixar de quebrar o mandamento? Mesmo que não for de Moisés, sim, dos patriarcas, mas Moisés, é... Ele continuou com essa lei, então é só ler Levítico 12. Lucas 2, Jesus foi circuncidado no oitavo dia, entendeu? Então ela vale isso ainda, mas só que é só para o povo de Israel, entendeu? Revestimento de poder, irmão Francisco, é os donos do Espírito Santo. O crente recebe assim que ele é batizado, que ele é inserido no corpo de Cristo, igual Paulo fala aos efésios, introduzido na família de Deus. E o crente não tem que buscar os donos do Espírito Santo. Recebe de conforme a graça que Deus distribui a cada um dentro do corpo. O que o crente tem, ele tem que descobrir os seus donos, não buscar. Já recebe numa plenitude, na plenitude do Espírito, nós recebemos. E o Espírito Santo, e a circuncisão, o Espírito Santo, a circuncisão é substituída pelo Espírito Santo. Menor, eu estou falando que a circuncisão ainda vale para o judeu, cara. Você não captou a mensagem não? Agora se o judaísmo é seita, aí isso já é a concepção sua. Porque o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, entendeu? Seita para mim é TJ, Adventista, Mormon, entendeu? Como é que uma religião antiga vai ser chamada de seita, entendeu? Isso aí é uma concepção sua. Porque se você for perguntar a qualquer um aí, teólogo, professor, estudante, desigrejado, igrejado, ninguém vai falar que o judaísmo não aceita o ortodoxo. Só se tu for falar só esse judaísmo barato aí que tem aí, desses nomistas aí de nome de Yalcha e Arruchua, aí você não acredita que isso não aceita. É que você não entendeu? É que eu falei que os judeus ainda circuncidam, até os messiânicos, entendeu? Para eles não tem essa, ah, que está em Cristo, não. Eles cumprem o mandamento da Torá e crê no Messias, entendeu? O judaísmo messiânico não é cristianismo, entendeu? Para você falar algo, você tem que entender. E eu conheço, porque eu já participei do judaísmo messiânico 20 anos da minha vida, entendeu? Então eu não sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, entendeu? Então, o entendimento cristão-ortodoxo, eu estou apelando agora a ortodoxia cristã, porque eu já trouxe o texto bíblico aqui. Colossenses 2, do versículo 11 a 13. A circuncisão em Cristo é o batismo, é o que o texto está dizendo. O versículo 13, ele dá claramente as ações do batismo em água e não do Espírito, que ele fala da vossa carne. E foi vivificado justamente com ele. Qual é a ação litúrgica da igreja que a pessoa morre para o mundo e vive para Cristo? Qual é a ação? A do mergulho em águas. É só você prosseguir a leitura de Colossenses que você vai ver. Então ali, você está se falando do batismo em água e sim. Acontece que a seita, essas seitas aí do Cristiano França, que são viúvas do José Luiz Jesus Miranda, o Iveraldo, Geraldo de Moraes, eles eram do Crescendo em Graça, lá do José Luiz Jesus Miranda. Se você diz que não tem mais a necessidade do batismo, então você não precisa ir na igreja. Então eles criaram essa interpretação, repito, que veio de você, Luiz Jesus Miranda, é o único que interpretava dessa forma, esse Porto Iquém. O texto é claro. Ali está se falando do batismo da água e o batismo da água, ela veio como sendo o sinal da igreja. A circuncisão em Cristo, Colossenses 2, do versículo 11 a 13. Esse é o entendimento do autodoxia cristão. Irmão, não estou negando aqui o batismo em águas, de forma alguma. O batismo em água é uma ordenança de Jesus, de Cristo. Agora o batismo na morte de Cristo, é o batismo para o Espírito Santo. Agora o batismo em águas é uma ordenança, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 18 e 19. Ide, a mensagem do Ide. A partir do momento que a pessoa converteu, aceitou a Cristo como Salvador, naturalmente ela é batizada nas águas. Está de brincadeira comigo, né, cara? Está vendo aí os estudos que eu posto não, cara? Refutando a seita preterista? Só pode estar de brincadeira, né, cara? Eu acho incrível a capacidade de vocês de falar pelos outros. Você diz, vai lá, busca teólogo, qualquer teólogo, qualquer grupo de apologética. E você fala com uma fia, você fala uma mentira, com uma certeza, com uma fiamesa. Depois dessa aí que eu vi, dá para ver que você não presta atenção no grupo. Cara, eu posto todo dia aí um estudo contra essa seita maligna chamada preterismo. Aí você vem falar que eu sigo Herivelto Soares e Geraldo Moraes e está brincando comigo, não está não, cara? Cuidado. Cuidado com o que você fala para você ter que prestar atenção nas coisas aí, cara. Olha o que você está falando, cara. Pô, todo dia eu estou postando estudo aí contra o preterismo. Acabei de postar um aí, cara. Os preteristas negam a ressurreição física de Jesus. Aí você vai ficar falando que eu sigo seita? Pô, eu estou falando o tempo inteiro aí no grupo que eu combato qualquer tipo de seita. Aí você vem falar que eu sigo seita, cara. Já deu para ver que você é meio debochadozinho, né? Não vai se criar aqui no grupo não, cara. Vou lá te avisando, hein? Não, 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 não. Não, eu não sigo seita nenhuma, não, pô. Não, mas e daí, mano? Mesmo se não me marcou, cara. E daí? Estava falando que o rapaz aí segue Geraldo Moraes? O Marcos aí não segue Geraldo Moraes, não, pô. Entendeu? É porque o nome dele está em verde e o meu também está em verde aqui, pô. Eu confundi. Mas e daí, pô? E daí? Não tem seiteiro aqui no grupo, não, pô. Vamos se acalmar aí, pô. Não, eu preciso de teólogo não, cara. Tu está vendo eu pegando algum comentário de teólogo aí? Se estuda aí, a autoria é minha, o último aí, ó. Se tu tem capacidade de fazer, eu não faça, pô. Entendeu? Em vez de ficar aí chacoteando aí no grupo, entendeu? De ironia, de sarcasmo. Mas e daí, irmão? E daí? Eu já falei que eu marquei ali errado, legal. Mas tu está chamando o rapaz aí, o Marcos aí de seguidor de seita, cara. Que não tem nenhum seguidor de seita, não. Nem aceita esse tipo de gente aqui no grupo, pô. Tu entrou agora no grupo, nunca vi tu falando, pô. Entendeu? Nunca vi tu falando. Tu já quer sair escurrachando os outros, pô. Pelo amor de Deus, filho. Não, na tua concepção é seita, pô. O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Entendeu? Até o contrário. O judaísmo chamava o cristianismo de seita. Não que o cristianismo é uma seita, né? Mas a seita dos nazarenos. Em quem era os nazarenos, né? Os judeus que criam em Cristo, como Messias. Entendeu? Sabe de nada, cara. Pelo amor de Deus, mano. Então, rapaz, você não é obrigado a saber. Mas a partir do momento que eu estou explicando para você, você tem que aceitar o que está sendo colocado aqui. Porque o que eu estou falando é a opinião da ortodoxia cristã. Se vocês não acreditam, vamos lá conferir. O que o rapaz aí estava defendendo é que a circuncisão não foi substituída pelo batismo em água. Ela foi substituída pelo Espírito Santo. Ou seja, um sinal. Um sinal sendo substituído pelo selo. Esse é o entendimento do Geraldo de Moraes, do Cristiano França, que era da seita do Crescendo em Graça. Esse é o entendimento do Crescendo em Graça, desse grupo sectário. Então, se você não acredita, então vai lá e pesquisa e vê se não é. Eu trouxe o texto aí e mostrei. O batismo é a circuncisão em Cristo. Sabe qual é o problema que eu vejo? As pessoas que entram no grupo e acham que todo grupo é a casa da mãe Joana, entendeu? O grupo aqui não. O grupo aqui é organizado, pô. Entendeu? O grupo é organizado. O grupo é para estudo. Aí ninguém fala nada. Aí quando um começa a se estranhar com o outro sobre divergência doutrinária, aí sempre aparece um pataca-fogo tacar a linha na fogueira, que foi o teu caso aí, né? Tu entrou aí, chamou o cara aí de TJ, chamou o cara agora de seguidor de Geraldo. Só tô te observando, cara. Aí tu tá falando aí que eu preciso de teólogo tal, teólogo C, teólogo B. Quase todo mundo aí no grupo me conhece, sabe que eu não preciso disso. Entendeu? Chega a ser hilário. Nem te conheço. Nunca vi tu comentando no grupo. Entendeu? Aí tu chega assim, meu filho. Pô, fica tranquilo aí, mano. Eu já te expliquei que a circuncisão ela é válida até hoje para os judeus. Os judeus, em grande maioria, aceitam Cristo? Claro que não, pô. Os ortodoxos aceitam a Cristo? Até os messiânicos fazem a circuncisão ainda, pô. Entendeu? Não tem, não? O evangelho da circuncisão e da incircuncisão? É só você pegar e reparar, né? Os gentios são da incircuncisão e os judeus são da circuncisão. É o mesmo evangelho, mas só que uns têm a circuncisão na carne e outros não. É, você não entende nada, cara. Tá pegando o bonde andando aí, mano. Tu marcou o meu áudio, cara. Nem diria já parava pra você, pô. Ó, aí tá querendo inflamar o grupo? Não vai conseguir não, filho. Agora, você dizer que o judaísmo... A gente tá falando do judaísmo ortodoxo. Se você falar do judaísmo messiânico, aí é mais seita pro judaísmo ortodoxo. O judaísmo ortodoxo. O judaísmo, ele nega Jesus como messias. Tá? Então, se você tá dizendo que o judaísmo não é seita, você tá dizendo que tem salvação fora de Cristo. E não tem salvação fora de Cristo. Então, por isso que o judaísmo ortodoxo, ele é seita. A partir do momento quando Cristo veio e eles se acusaram a Cristo. Então, eles são seitos em relação à igreja primitiva. O conceito da ortodoxia cristã é o conceito da cristandade, não o conceito do judaísmo. O que tiver fora da cristandade, da ortodoxia cristã, é seita. O judaísmo nega Jesus quanto messias. Eles têm Jesus como um homem comum, que andou ali no primeiro século. Eles não têm Jesus como Deus, o Deus encarnado. O cumprimento dos profetas. Então, eles estão ligados ainda ao Velho Pacto. Se você diz que eles vão ser salvos pela lei, pelas ações do Velho Pacto, você é ultradispensacionalista. Que também é uma seita, é heresia. É uma heresia. O ultradispensacionalismo. Não o dispensacionalismo em si. O dispensacionalismo em si não diz isso. Agora, o ultradispensacionalismo, que é uma seita oriunda do darbismo, ela diz que vai ter uma salvação em Cristo e outra salvação pela lei. Então, se o seu entendimento é esse, você está em heresia, tá? Sem dizer que eu não falei nada de substituição. Quem está falando isso aí é você, o pastor Marcos aí, o outro rapaz. Eu não falei nada disso, não, pô. Eu não falei nada disso. A circuncisão nunca foi abolida dentro da Torá, entendeu? Mas é que os gentios, os gentios goiins, não têm isso como mandamento, entendeu? Não têm isso como mandamento. Mas agora, os judeus, qualquer um que tem descendência, tem que ser circuncidado no oitavo dia, entendeu? Até os prosélitos têm que ser circuncidados quando aceitam o judaísmo como religião deles. Ah, tá, você está falando que para quem nega, nega, Cristo é seita, né? Ah, a tua concepção de seita é diferente da minha, né? Para mim, é seita quem tem, é... Você sabe o que é uma seita? A igreja adventista é uma seita, que tem o espírito da profecia de Eonimates, o TJ é uma seita, a igreja católica é uma seita, os mormons são uma seita porque são exclusivistas, eles são os únicos que têm a salvação. Se for por esse quesito, você pode estar certo num quesito só, porque o judaísmo, ele é exclusivista. Quem não for judeu, está perdido. Fora isso, você está todo errado, mano. Todo errado. Aí fala que eu, como me esbarro em teólogo, mas tu tem minha ortodoxia cristã, cara. Pô, sai disso, cara. Antes de tu falar de alguém, olha para o espelho, pô. Não, agora tu pega, vai para Israel, vai falar isso para os judeus ortodoxos lá, cara. Eles vão te dar um banho de taná em Torá, cara. Eles vão falar que Jesus nem é o Messias, a gente crê pela fé mesmo, e pelos escritos que até isso eles manipularam, pô. Vai lá em Israel e fala isso. Pega e para um judeu ortodoxo lá e fala que Jesus é o Messias. Ele vai te mostrar um monte de texto que o Messias deixou de cumprir, que eu creio que vai cumprir no milênio, entendeu? Sobre o reinado de paz, essas coisas, entendeu? E eles vão falar aqui, olha, Jesus não é o Messias, fica disso, 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 disso. Entendeu? Pronto? Simples. Ó, meu nome, eu vou te falar uma coisa, com todo respeito. Não te conheço, entendeu? Tu entrou aqui no grupo, nunca vi tu falando, o grupo tem aí, é, acho que duas semanas de fundação, o grupo não foi criado para debate, entendeu? O grupo foi feito para estudo, para todo mundo postar estudo, entendeu? O vídeo, entendeu? Aí hoje já começou duas pessoas debatendo, já não gostei, entendeu? Eu já estou falando. Quem não gosta do jeito que o grupo é, eu peço para se retirar, mas não fica inflamando o grupo, não, senão eu vou pegar e vou remover, pô. Entendeu? O grupo, já tem, existe milhares de grupos para debater o dia inteiro, tem grupo que é debate o dia inteiro, entendeu? Então eu estou cansado disso, eu não quero o meu grupo assim, entendeu? Eu não quero, eu fiz o meu grupo com a política de não ter debate, entendeu? Gerar debate, entendeu? Por isso que o Paulo, eu posso tomar que chamou do privado para isso, porque eu pedi para não gerar debate no meio do grupo, entendeu? Quem não quiser concordar, pode sair do grupo, pode ficar à vontade, pô, entendeu? Não, olha a sua dificuldade interpretativa. Eu coloquei uma das características da seita, aí no caso, quanto ao judaísmo, é você negar a ortodoxia cristã, tá? Mas eu estou encerrando aqui, porque pela sua forma de você se expressar, já vi que você é todo complicadinho, todo enroladinho, né? Tem dificuldade interpretativa, de se comunicar, entender com quem está falando, com quem está marcando. Aí eu falo A, você entende B, tá? O conceito quanto a seita, a seita quer dizer partido, partido. Então, qualquer coisa que estiver partido da ortodoxia cristã, é seita, tá? É seita. O judaísmo, ele é seita por esse ponto principal, por ele negar Jesus como sendo Deus encarnado, o Messias. Já o adventismo, já é outro assunto. O adventismo, ele é seita por outros fatores. Então, dá pra se ver que você realmente, você não me conhece, né? Eu sou enrolado, Nobre? Pô, você fala que eu me fico nas costas de teólogo, cara, tu vai se basear em ortodoxia cristã, cara. A ortodoxia cristã é a continuação do cristianismo, mas sabe que o cristianismo surgiu em Israel, cara? Tá cuspindo um prato que tu comeu? Sem Israel não existiria cristianismo não, cara. Você é o quê? Você é antissemita, por acaso? Deve ser antissemita, né? Porque se não fosse Israel judeu, não existiria nem igreja primitiva. Que o Paulo, carinhosamente chamado de Paulinho por mim, ele era o quê? Judeu, né? Ele era judeu. Ele tinha outras cidadanias, né? E ele era um fariseu, né? E foi ele que propagou o evangelho. Se existe aí a ortodoxia cristã, foi por causa de Paulo, de Barnabé, entendeu? E de outros aí, entendeu? De Pedro, entendeu? De Irineu de Leão, que era discípulo de Pedro. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus, meu amigo. Sai fora dessa, não existe igreja sem Israel, não, filho. Não, isso daí é fato. O judaísmo ortodoxo nega mesmo. Eles vão te jogar um monte de profecia que Jesus não cumpriu. A profecia do templo, entendeu? Lá de Ezequiel, a profecia da paz, lá em Isaías 11. Eles vão jogar, porque Jesus não trouxe a paz, ele trouxe a espada. Ele mesmo fala em Mateus 10. Mas isso tudo vai se cumprir no Apocalipse, pô. Entendeu? Isso daí é fácil de refutar eles. Mas agora, por fato, que eles são secários, viu? A religião, uma das religiões mais antigas do mundo. Se não for a mais antiga, e ainda que ainda vigora, né? Não sei se a religião dos gregos, se ainda tem gente que segue muito lá, Zeus, aquele deus estranho lá, ainda vale, porque seriam as duas religiões mais antigas do mundo, junto com o hinduísmo também, né? Tem várias religiões antigas, e o judaísmo está enquadrado como uma das religiões mais antigas. Os escritos dos profetas da Torá e o deles, filho. Sem eles, Jesus nem viria. Jesus veio para cumprir além dos profetas, entendeu? Não, não. Você falou assim, o judaísmo é uma seita. Então, se é uma seita, tem todos os atributos de uma seita. Eu só concordo com você que eles são exclusivistas de ter Deus. Eles são os únicos que têm Deus. Adonai deles é o único, entendeu? Nisso eu só concordo com você. Agora, o resto, eu não sabia que negar Cristo se caracterizava uma seita, porque a palavra seita foi usada dentro da Bíblia para quem seguia Cristo, né? A seita dos nazarenos, entendeu? Foi chamada de seita ali, né? Ah, se você fosse esse cara aí, você é aquele que pega, grava uns debates aí no WhatsApp e vai lá e posta no canalzinho, né? É maneirinho, né? Aí acha que refluta alguém, né?